E aí pessoal, eu sou o Cris e hoje eu tenho um rolezinho pra ir de dia E aí eu decidi gravar minha make com vocês Se vocês forem novos por aqui já se inscrevam no canal, deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante conteúdo do canal que tem bastante coisa legal Me segue nas minhas redes sociais que vão passar aqui embaixo, vai ter o link no box de informações e vão pro vídeo Eu decidi fazer a make porque eu comprei um monte de produtos novos que eu fui mostrando em shorts Que daí eu ainda não usei em vídeo, daí eu queria usar, cara, essa escova aqui inclusive é um deles E ela é sensacional, tá? Ela é muito boa, muito boa mesmo Mas enfim, depois eu vou arrumar o cabelo, não vai ser o foco do vídeo, não vai ser tipo um go up Eu só vou fazer a minha make junto Eu vou começar já passando meu bom protetor solar Ainda mais quando é rolê de dia Eu tô afim de testar esse hidratante aqui que eu tava louco atrás E aí comprei pra testar Que é o BT Marble Rossicold E tipo, eu tô afim de uma pele realmente bem glow E eu acho que é o aspecto que ele vai deixar Bom, é o que eu estou pretendendo, né? O cheiro disso aqui é muito bom Ele é lindo Lindo, 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 lindo E eu já sei que ele dá um vício assim Tá, outra coisa que eu comprei e quero testar É essa esponjinha aqui da Dalla Que tipo, é aquela esponja formada de manga Eu achei, na minha cabeça ela crescia mais ainda que isso aqui Mas eu gosto de esponja grande Eu só achei que parece que ela absorve a água E tirar o excesso é meio difícil Não sei Vou usar o Daily Tint Cream da Nina Secrets Que eu amo essa base Vamos ver Não sei Não sei nada incrível da esponjinha não Parece que ela absorveu tudo a base, ó Sim Parece que Tipo assim, parece que ela dá uma absorvida na base Uma boa absorvida E aí eu tenho que arrastar a esponjinha Pra conseguir devolver o produto pra pele Mas isso é tão estranho Eu gosto dessa parte aqui, desse formato aqui Pra área dos olhos É legal Mas Eu não sei se eu gosto do produto Cara Não sei se eu curti não, tá? Não tá feio Nem nada Mas eu tenho a impressão que ela tirou muito produto Mas tá A pele tá ok assim Porque tipo Eu vou precisar que a make dure muito Então eu vou ter que matificar muito ela Só com esse tempo eu queria uma pele com aspecto glow assim Então eu vou usar bastante iluminador E bastante blush De corretivo eu vou usar o BT Skin Plush O meu é na cor L1020 Porque é um corretivo mais hidratante E daí eu já vou usar ele Dando uma iluminada também Cara, daí pra espalhar ele Eu tô louco pra testar A esponjinha da Nina Secrets, ó Que ali o nomezinho dela É tão bonitinho essa esponjinha Só que assim Eu molhei ela E eu tô achando que ela se mantém muito firme Então eu acho que eu não vou gostar Mas eu vou testar E eu espero gostar Ó Ó como ela já absorve muito menos produto Do que a da Dalla Não sei, ela é firme Ela não é tão macia Mas eu gostei Na real Eu não sei se é porque Eu não gostei da Dalla E eu tava esperando que eu não fosse gostar dessa aqui Quando eu senti ela molhada Mas daí ela tem uma parte menorzinha E uma maiorzinha que é melhor pra base Mas essa aqui é ótima pra cantina E corretivo e tal Ah, eu não odiei, tá? Eu achei que ela ia esfumar legal Eu tinha decidido que eu ia fazer uma pele sem pó Toda cremosa Mas daí eu comecei a fazer E me dei conta que eu vou precisar que essa pele dure bastante Daí eu já não sei mais o que eu vou fazer Eu vou mudando o meio do caminho A da Nina Secrets Eu curti pra caralho É muito boa Vou usar o pó da Fenza Que é o pó um pouco mais rosado que eu tenho Pra selar Tanto embaixo da área do sol Quanto nos pontos em que eu já usei o corretivo Vou pegar um pincelzinho desses Bem molinho de esfumar Tirar bastante o excesso Gosto muito desse pó Eu queria que ele desse um aspecto um pouco mais rosadinho Mas eu gosto muito Tá, eu ia fazer uma coisa bem glow E como vocês estão vendo Eu desisti Estou matificando toda a minha pele Mas eu vou tentar deixar ela glow depois Agora eu vou vir com o contorno Vou fazer primeiro o contorno em creme Já que eu não selei todo o meu rosto Vou usar esse aqui da Tracta Eu não gosto muito Eu acho a cor dele muito quente Mas tá, agora Eu vou dar uma selada nesse contorno E corrigir um pouquinho a cor dele Com o Brown Sugar Acho que é esse o nome Que é esse contorno compacto da Bruna Tavares Tá, tá bonito Agora A gente vai pro blush e iluminador Eu comprei os novos blush E um iluminador Da Mari Maria Eu testei num shorts O blush flash Ai, cadê? Que isso aqui? Ih Esse aqui Só que eu tô pensando Em testar nessa make de hoje Ai Ui O Love Que é esse? É exatamente o que eu vou fazer Hum Bonito Que é mais bonito que o flash Honestamente Agora Com o meio do pincel Eu vou pegar o flash E aí eu vou dar só uma sujadinha nele Ai Só um pouquinho mesmo E vou dar uma seladinha Embaixo da área dos olhos Mas eu não quero que dê muita cor Eu só quero que dê uma rosadinha aqui Ó Sabe como se isso nem fosse um blush Pé, lixo Eu comprei Esse aqui da Mari Maria Que é o Aurora Ai Ai, meu Deus Ô, Mari Maria Aqui Eu vou te abrir Ai, eu vou estragar Meu Deus Ó, que é esse aqui E ele é muito bonito Tô com ele Meu Deus Socorro Meu Deus Exagerei Tá, eu dei uma exagerada Mas aparentemente tá bonito Com a Ring Light Fica meio difícil de confirmar Mas Eu desliguei um pouquinho a Ring Light Pra dar uma esfumada E ver bem E parece que tá bem bonito Na real Gente, que difícil O que que é isso aqui? Puta merda Eu acho Honestamente Que a aplicação dele Pra mim Vai funcionar melhor Quando eu fizer Só com o pincel Que eu fiz aqui na testa Pra eu dosar melhor Ele é lindo Quase finalizando Vou fazer a sobrancelha Então primeiro Eu vou usar A pastinha da Melu Dá uma olhadinha Com uma bruma O desenho da minha sobrancelha Ele não é dos melhores Então aqui Eu até tento Sempre deixo ela arrepiadinha Mas aí Conforme vai chegar no final Eu tenho que deixar Um desenho mais De sobrancelha Penteadinha Assim Porque Enfim Porque ela não tá Bem feita ainda Mas olha Que bonita Que ficou E agora Com o lápis de sobrancelha Da Bruna Tavares Eu vou dar uma corrigida Tá Não tem muito que corrigir Máscara de cílios Eu vou usar Essa tropical Da Ruby Rose Esqueci de nada Algo pra boca Eu tô pensando Em dar uma mudada De gloss Eu não costumo usar gloss Mas Tem esse Screaming Oil Que eu comprei Da Bruna Tavares E daí Eu vou usar um deles Eu comprei O Cheesecake Que o Creme Brulee Mas eu vou usar O Creme Brulee Estraguei a caixinha Puta merda É que na real Ele tipo É um quase nada De cor assim Mas ficou bonito Meu Deus Ficou belíssimo Vai agitar esse cabelo E é isso aí Tô pronto Bonito Apaixonado Deu certo Exagerei um pouco No iluminador Não vou dizer Tá O básico tá pronto Eu não quero o básico Não dessa vez A minha ideia é Com essa paleta aqui Do Jeffree Star Provavelmente Com esse rosinha aqui E com esse Perolado aqui Dá uma gracinha No meu olho Vou começar Vou começar com esses Pincéis assim Pequenininhos De precisão E vou vir com o rosinha Embaixo do olho Deixa eu ver se tem Não minhas cores Não touchable É essa aqui Bem entre os cílios Na parte inferior E eu vou aplicando E esfumando Um pouquinho Assim Agora com a mesma cor Que um pincel Mais Maior Eu vou esfumar Basicamente Todo o meu olho E vou fazer a mesma coisa Nos dois E eu tô fazendo tudo isso Depois de já ter feito A make inteira Até os cílios Porque eu não sabia Se eu ia fazer nada E eu decidi De última hora A ideia É não dar muita cor Mesmo Tá E aí agora Da mesma paleta Eu vou vir com Esse perolado aqui Que tem o símbolo De um diamante Esse aqui Tá Isso aqui É lindo E vou usar Pra iluminar meu olho Então vou pegar Um pincel De esfumar Um pouquinho menor Sei que parece grande Na câmera Mas ele não é muito E aí Eu vou aplicar No cantinho Nossa Por que que a outra Não deu esse efeito Bonito Meu Deus Será que é pro pincel E além daqui Do canto Aqui bem Embaixo Da sobrancelha Ó Apliquei nos dois E aqui Vou dar uma esfumadinha Não comer esse pincel Pra não aplicar mais Não aplicar cor de mães Tá E é isso aí Na real Acho que eu curti muito Esperava esse rosa Mais pigmentado Mas Gostei do resultado E é isso aí Se vocês forem novos Por aqui Já se inscreva No canal Deixa o like Nesse vídeo Dá uma olhadinha No restante Conteúdo do canal Que tem bastante Coisa legal Me segue Nas receitas De sucesso Que vão passar Aqui embaixo Vai ter o link No box de informações É isso aí Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau